E a gente já vai começar a falar do nome da música que é Thriller e Thriller é uma palavra que não tem uma tradução exata no português tanto que muitas vezes você vai ver um filme e aí tem lá na sinopse Ah, o filme é um thriller político, é um thriller psicológico, é um thriller Por quê? Olha a descrição de Thriller no dicionário de Cambridge que eu até deixei o link aqui para vocês Então um livro, uma peça ou um filme que tem uma história excitante, empolgante, emocionante frequentemente sobre solucionar um crime ou seja, tem sempre um mistério no thriller, nunca é um filme previsível Uma das possíveis traduções também é o suspense mas a ideia do thriller é que você fica na ponta da cadeira você fica ali esperando para ver o que vai acontecer você fica realmente muito ligado Então o thriller é esse tipo de obra e é um tipo de obra de ficção E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.